Danilo Baron fez o gol que decidiu o jogo entre Santo André Entele e Magnus nos últimos minutos e dedicou para o bebê que está a caminho. Mas também contou com uma grande ajuda de um companheiro. Se liga aí! Antes da bola ir parar no fundo do gol no ginásio poliesportivo em São Bernardo, o Lucas Gomes recebeu o de Leandro Lino e deu um tapa de primeira. Mágico! A bola caiu no pé de Danilo Baron, livre dentro da área para fazer o gol, e ele ainda explicou a inversão de papéis na entrevista. Eu sempre brinco com ele, corre que eu estou te vendo. E hoje nós fizemos o gol e ele falou a mesma frase para mim, corre que eu estou te vendo. E com essa assistência para o gol da vitória do Magnus, o Lucas Gomes fica com a conexão crona da décima rodada da Liga Futsal. Mais o L!